Um homem foi levado para a delegacia por supostamente se passar por advogado. Ele estaria representando moradores de uma reunião de condomínio, isso em Valparaíso de Goiás. O caso foi na última noite em um condomínio aqui em Valparaíso. O homem se passava por advogado de acordo com os moradores. A OAB, subsessão aqui de Valparaíso, também recebeu essa denúncia e se encaminhou até aqui com policiais. Nós recebemos na nossa subsessão uma denúncia anônima, onde se constatou que ele era um ex-estagiário que teve já a OAB como estagiário suspensa a sua inscrição em 2019, pelo prazo que ele já tinha exercido a função. Ao chegarmos ao local, o presidente pediu a identificação de outros profissionais, advogados que estavam presentes, e ele havia se identificado já como advogado, depois como assessor jurídico, que é uma função para advogado, e finalmente como assessor jurídico da Polícia Militar do Distrito Federal. As câmeras de segurança do condomínio flagraram toda a ação da Polícia Militar e também da OAB no momento da prisão. De acordo com quem participava ali da reunião, o homem chegou a se apresentar como advogado. O ex-síndico do condomínio confirma essa informação. Ele se apresentou na assembleia que a gente teve como advogado, né? de uma das moradoras, e dizendo que era advogado. Até então, aí teve uma blitz lá, os representantes da OAB já tomando uma frente, perguntando quem eram os advogados presentes na assembleia, né? Pedindo uma carteirinha da OAB. Até que chegou nele e ele não teve como se identificar como advogado. Em uma gravação da reunião de ontem, uma advogada questiona o suposto advogado e ele confirma que seria representante de um morador. O advogado, ele falou, falou, Luz, agora, que é advogado do seu... Da senhora, advogado de vocês, né? O que o senhor tem a dizer, doutor? A convenção é uma previsão que determina que eles têm que se candidatar com antecedência. O suspeito foi trazido aqui para a delegacia de Valparaíso, onde assinou um termo circunstanciado de ocorrência por exercício irregular da profissão e falsa identidade. Sim, eu tive uma reunião anterior com ele, no escritório de advocacia, para tratar de assuntos do condomínio, né? E ele se apresentou também como advogado. Ele é bacharel em direito, porém, ele não está aprovado no exame de ordem da Ordem dos Advogados do Brasil. Por isso, ele não está habilitado a exercer a profissão de advogado. E quando você for procurar um profissional advogado, não tenha medo de pedir a sua identificação profissional. É obrigação do advogado, inclusive, de mostrar essa identificação, porque você vai entregar uma causa que pode envolver patrimônio, vida, liberdade, bens, não é? E para um profissional não habilitado. Então, todo aquele recurso que você vier a gastar, a custear os honorários, vão ser em vão. Nós procuramos os envolvidos na ocorrência. Em nota, representantes do escritório de advocacia que estavam participando aí, nesta reunião de condomínio, disse que o suspeito de falsa identidade, que foi conduzido para a delegacia, compareceu apenas como convidado de outros advogados e também do síndico eleito, para acompanhar a Assembleia. A gente segue acompanhando a investigação. A OAB também nos respondeu agora há pouco, dizendo que vai apurar. Mas informou que o registro dele, como estagiário, realmente foi cancelado. A OAB também nos respondeu agora há pouco.